O que é que a gente vai fazer hoje aqui, Lucenildo? Vamos ver aí como é que está o filme, o que vai ser cortado para poder mandar para o Rio de Janeiro e para o Cinegrim. A gente está fazendo o ingeste aqui do filme Stereo e Sais. Esse é o Cinegrim, uma serialzinha. Para essa serial aí já vou fazer o negócio. Olha só, aqui a sala de cinema, aqui o Yalbi que faz o 3D e lá embaixo a sala de cinema. Pelo menos o pessoal aqui de cinema é rico, né? Assim... ...